A Vila Flex está em promoção e você tem que aproveitar a Vila Flex. Gente, Vila Flex do meu amigo Marcelo. Dois endereços, Manuel Conceição, 607 na Vila Resende e loja, outra loja, loja 2, Vila 2 Córregos, 437 Piras e Camerim. Marcelo, qual é o seu recado, meu amigo? É isso aí, Neto. Mês de abril, aniversário da Vila Flex Colchões. E no fechamento de mês, as promoções estão imperdíveis. Colchão de mola, de espuma, casal, Queen King, todos os modelos na promoção. Conjunto de colchão e box, box baú, cabeceira, travesseiro. Tudo que você pensar em colchão, você vai encontrar aqui na Vila Flex com o melhor preço. Vila Flex Colchões, você merece dormir bem. Vem! Você merece dormir bem em Vila Flex Colchões. Para você que está assistindo o programa, apenas acaba agora. É a sua opção certa para comprar o seu colchão. É na Vila Flex Colchão para dormir bem. Oh, que beleza, né? Um abraço para o Marcelo, meu amigo.